Olá, sejam bem-vindos ao canal informativo Raças Bovinas e a mais um vídeo. Deixe o joinha que já vai começar. E se você é novo por aqui, está convidado a inscrever-se e ativar o sino de notificações. Assim você receberá vídeos novos, normalmente às 18 horas. Comente, deixe o seu pedido de vídeo. E compartilhe, se você puder. Cal é o FIVJMMA. Nasceu no dia 5 de setembro de 2020. Registro JMMA 3436. Pai, fabuloso do BASA. Registro BASP 63. Mãe, feliz FIVJMMA. Registro JMMA 2346. Cauel é de criação e propriedade do José Mário Miranda Ábido, da Fazenda Coqueiro, de Alexânia, Estado de Goiás. Reprodutor que tem sêmen coletado na ABS Pecplan. De pelagem linda, sendo clara, de tons vermelho. De excelentes aprumos. Boa abertura entre peito. Ótima capacidade respiratória e digestiva. Boca e espelho nasal largo. Ótima caracterização racial. Pescoço comprido e de bons ligamentos. Culpinha em desenvolvimento. Linha de dorso bem equilibrada. Garupa um pouco alta. E de ângulo levemente inclinada. Bom comprimento corporal. Excelente perímetro torácico. Costelas bem arqueadas e separadas. Aparelho reprodutor um pouco comprido. O seu pedigree é composto por animais de maior destaque das fazendas. Estância Silvânia, Brasília, Poções, Coqueiro e Barreiro, 3R e Baza. O seu pai fabuloso do Baza está com habilidade prevista de transmissão leiteira de 768 pontos. E 78% de confiabilidade. E é também positivo para corte. A sua mãe, Feliz Vivi JMMA, é filha de Tango, em vaca sanção. E tem lactação acima de 8 mil quilos de leite. Cauel, um jovem reprodutor. De excelente expectativa para a produção de girolando rústico e produtivo. Em raça pura. Pode ser acasalado em linhagens jaguar, jogral, supra-sumo, entre outros. E é genotipado A2A2 para beta-caseína. Proteína do leite que indica redução a alergias. E melhor digestão no organismo. Características importantes. Que podem ser transmitidas a suas filhas. Um grande abraço a todos os inscritos e membros patrocinadores do canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.